BADWASMAS A gente vai fazer a maior proteção do BADWASMAS Bora, bora Maior de todas O cara já está roxando aqui Tá bom Fps do nada caiu Eu vou fazer uma proteção Vou com a proteção de um pixel Não, não, a gente tem que ficar mais pesado que você tiver Desafio A gente vai fazer uma mega proteção Vou fazer uma base aqui, ó Eu fico com 6 fps Tá bom, tá bom, moda 60 O cara fica com 6 fps Ah, 60, moda Eu tô jogando Eu jogo com 50 Eu tô bem de boa Esse amarelo tem cara ser tryhard Toda amarela é tryhard Não chora não, vagabunda Chora não Não, isso é muito caro Nossa, é muito caro Um stone, mano, meu Deus 15 e quanto Ixi Meu Deus que caro Rapariga que é amor Amor de rapariga é bom demais É demais, a gente vai só botar qualquer bloco Que tiver Bota um co... A bilha de tal Tô fazendo um paredão aqui Alguém tem ferro pra me dar? Não Nossa, desumilde Puxa, hein E nós Não fala isso não Não, não, não Não fala isso não Os cara vai focar, gente Já fica vendo os neguinhos vindo Já fica vendo os neguinhos vindo Pra me matar só porque eu tô com tag Puxa não É loucura assim Que porra mano, o vermelho tá destruindo todo mundo, mano Duvido nada que ele vai destruir a gente também Vamos fazer um bagulho assim Eu posso subir aqui e ficar aqui em cima, tá ligado? Mano que textura linda rapaziada Na moral Não 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 Eu nem sei o que tá acontecendo, mano Mano, é nem eu, mano Aí rapaziada, na moral que textura bonita, velho Caraca E aí, Mojo Tô com três packs de lã Tô com três packs de lã, licença Três packs? Aham E aí, Gabriel Monteiro Queria saber se você está solteiro Perguntei primeiro e fiquei tudo bem chocado Aí na moral, mano, que textura bonita do caramba, mano Nossa Sai daí, Mojo Diga Deixa eu falar É que o meu coçado ele fechou Sério? Sim Vermelho tá vindo, vermelho tá vindo, vermelho tá vindo Vermelho tá vindo, vermelho tá vindo Vermelho tá vindo, vermelho tá vindo Ixi, agora que foi Meu Deus, o vermelho tá aqui Vou morrer Se não dormir a noite ele vai te pegar Mano Meu Deus, rapaziada Vaziada Meu Deus, nem encostou Mano, nem fez estrago Oh Oh, fica alguém dentro da proteção Isso, vai, vai O cara arrombou a proteção Destruiu, mano Ele arrombou Caraca, esse tanto de bloco que o cara botou aí que eu vi O time amarelo foi eliminado Mano, só tem a gente Vai Só tem a gente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eles tão vindo, eles tão vindo, tão vindo Deixa ele subir, deixa ele subir Toma, otário Esse, vai Foi pro vojo Mano, mas eles devem estar jogando sério Deve Eles devem estar assim Oh, mano, olha Que esses malucos tão fazendo Que merda, é Os cara tão zoando o jogo Mas os cara devem estar puto Vai, vai Faz uma casa, faz uma casa TAMPA, tampa em cima TAMPA EM CIMA TAMPA EM CIMA TAMPA EM CIMA Meu Deus O cara tá aqui! Vou ter que sair. Minha última jogada, rapaziada. Minha última jogada.